E aí galerinha, estamos aqui agora para mostrar um gatinho muito do safadinho aí que gosta de imitar vocês Mais conhecido como Tom Bora ver ele agora Abaixar aqui um pouquinho Anantela aí Tá mandando a ideia de que eu nasci Vou inventar qualquer idade aqui Vou inventar uma idade aqui, qualquer uma Inventando idade Intercedi 80 Olha ele com a gatinha aí Olha eu escolho um dos dois Ele ou ela Vou nela, hein Safado Vai entender Daí eu estou no ski, hein Esse tom é inteiro, é muita onda, velho E aí E aí E aí Matei o tom Dei o tom no isqui, galera Vai tentar só essa vez agora pra vocês verem Esse tom é muito foda mesmo Esse joguinho aqui, véi Valeu, galera Até o próximo vídeo Vai ter muito vídeo fornecido aí Tem muito jogo pra vocês Fui E aí E aí E aí